Mais uma jogabilidade Starcraft 2, MUTATION Agora nós vamos dar uma testada com Omensky Então nós já testamos com vários personagens ou vários heróis que geralmente eu gosto bastante de jogar Acho que foi com Azagara, Artanis, Honey Horner, Suan Eu não lembro se eu joguei com Raider, acho que não E estou testando mais uma vez com o Mensky Então com o Mensky eu acho que fazia tempo que não jogava com ele Então dá uma testada novamente com este herói Então vocês sabem que a estratégia dele é duas Ou você foca em usar a artilharia Ou dois que é você usar os especiais Então eu prefiro fazer a segunda opção Que é de ficar focando nos especiais Mas para isso você vai ter que fazer o mais rápido possível o Starport E comprar aquela nave em que ficar aumentando a moral das tropas Então consequentemente vai aumentar a barra de especial Que fica bem na parte superior Vocês podem ver que está em 30 né Aí eu vou usar aqui o especial do Bunker Então gratuitamente assim eu ganho tropas adicionais Eu ganho supply automaticamente E o melhor de tudo isso Eu ganho também Peão Eu posso converter eles para soldados ou para peão instantaneamente Então essa é uma das grandes vantagens de se jogar com o Mensky A única coisa inútil que eu achei É que nem eu comentei também em outros vídeos É você Esses Bunker Que para mim assim Esses Bunker misturado com supply Eu achei a coisa mais inútil Não sei É uma opinião minha Opinião bosta minha Deixa eu fazer aqui os As estruturas Aí eu vou fazer o Factory Pelo menos A única coisa boa do Mensky É que você não precisa ficar fazendo Como é que fala Você não precisa fazer aquelas extensões De tecnologia Aí eu vou esperar aqui juntar 400 Pronto E depois disso eu vou converter todos os soldados em peão Então é só você clicar nesse botão E automaticamente você converte eles para peão Então vou utilizar eles para coletar os recursos E também para fazer aqui as refinarias Então com isso assim Você consegue ter uma evolução muito mais rápida Então fica essa dica No começo assim Usa bastante esse especial do Bunker Aí depois disso eu vou fazer o Starport Ah vou ter que fazer o Fuse e um Corte também É bom você fazer esse primeiro upgrade Pois os seus soldados Eles vão direto para um ponto específico Que você quer Então quando você estiver fazendo muitas tropas Utilize essa opção Mas a única coisa ruim É que ele funciona somente Para essas tropas Que vem do centro de comando Não se aplica para outras Que você faz Eventualmente num Num Barracks Num Factory Num Starport Então Isso eu achei minha sacanagem Cara É Aí deixa eu fazer aqui Aquela nave Aí tá vindo o ataque Ué Meu colega Acho que ainda também não tem nenhuma tropa Se não der Ou eu uso o especial do Bunker Ou eu uso o especial do Zer Então vocês podem ver Que os Dominion Trooper Eles Caem direto Será que eu uso o especial do Bunker Eu vou soltar aqui Usei o especial do Bunker Ah não Vem pra cá Vem pra cá Vem Vem Aí Que beleza Conseguimos Nos defender Vou fazer aqui o Fusion Core Aí tem uns outros upgrades Que cara Ainda não consegui pegar Como é que funciona Então deixa eu pegar aqui O primeiro Primeiro Imperial Witness E ativar o modo Patriota Aí vou pegar o outro E eu vou colocar o outro Na base Testemunho Imperial Nome do Que diabos ele fez tanque Pois tanque não é assim Tão efetivo nesse mapa Nesse mapa tem que fazer anti-aéreo Então deixa eu fazer aqui Alguns upgrades aqui Nas minhas tropas Vou ter que fazer upgrade de arma Pra que eles façam O lança Lança mísseis Então eu tô comprando aqui As As novas armas Então eu coloquei os Rocket Launcher Ó Vocês podem ver que Tá soltando mísseis Então fica assim Muito da hora Isso aí Muito lucky Aí tem um filho da mãe Vindo aqui pra minha base Deixa eu segurar aqui O ataque Eu acabei usando o especial Do Zerg Não teve jeito Amon Houve um interesse Em alguns Do Zelnaga Nosso pesquisadores Vai investigar Mas eles Vai ter que ser guardados Oh Battlecruiser Então meu companheiro é o Raynor Então ele vai ter esse suporte Do Battlecruiser Do Raynor Eu vou ter que fazer mais Mais nave Vou ter que fazer O nave de drop Que ele serve também Como se fosse Médico Que faz Healing Das minhas tropas Vai ter que colocar O negócio Do upgrade Do holograma Do menino Não lembre se eu fiz Eu vou ter que fazer mais Eu vou ter que fazer mais Eu vou fazer aqui uma nave De drop Que serve como Cura Aí se esse nave Ele chega aqui Eu vou ativar O modo Patriota Agora sim Agora tá aparecendo O holograma Do Minsk Aí vocês podem ver Que tá subindo Um pouco mais rápido A barra De Solta Especial Alguém tá atacando Lá A base Pô Que 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 meu colega Tá fazendo Deixa eu proteger Ele aqui Eu vou soltar Aqui o especial Do 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 Bunker Acho que o meu colega Ele foi cagar O cara não tá fazendo Nada Ah já era Destruíram a nave O que que o cara Tá fazendo É sério Acho que o bicho Foi cagar Mano Já temos aqui O nosso especial Cheio Pra poder Soltar É Já temos aqui O Thor Vitaminado É Só vou completar Aqui o Supply Pra depois não ficar Com aquela Encheção de saco Eu bem que poderia Usar o especial Do Supply Pra agilizar Bom, tá vindo mais nave Bom, acho que o Reynor tá viva né Já que ele tá mandando as tropas Só mais um aqui Alguns upgrades de arma Alguns upgrades de arma Nossa, esse especial é muito da hora Nossa, esse especial é muito da hora Aí ativei o modo patriota Pra carregar mais rapidamente E soltar o próximo especial Apenas avisando que essa nave aqui O Imperial Witness Ele serve também como detector Eu vou comprando mais armas De metralhadora E de anti-aer As bazooka Deixa eu desativar aqui Não, deixa eu colocar dois Então vai subir muito mais rápido Então o próximo Tô pensando em soltar Bomba nuclear Alguém acho que tá indo Atacar minha base Né Eu acho que vou ter que soltar O especial aqui Do bunker Eu soltei aqui o especial Do bunker Que beleza Eu vou tentar comprar aqui Um battle cruiser Mas cara É muito caro Ou quanto de gás Que ele pega Aí tá pedindo Pra não comprar E cara Não sei se a gente vai conseguir Destruir toda a base inimiga Pois meu colega Não tá ajudando muito Eu preciso de gás Cara Acho que se eu tivesse o Swan Como meu colega Com certeza Eu conseguiria Melhorar muito As minhas tropas Aqui Fora que já tô Atingindo assim A capacidade máxima Aí vamos soltar aqui O especial Do bunker Nossa Mano É muito Loco Mano Que beleza Cara Esse especial É muito da hora É Ativei aqui O modo Fato E ó Tá carregando Novamente O meu O especial Eu estou detectando Um ataque de inimigo Eles estão indo Para nós Agora Nós somos a maior Autoridade Você não pode deixar Eu amo Eles estão As líneas Empires Estão 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 Apesar 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 Pode Apesar 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 tudo bem ele comprou viking e battle cruiser né mas caramba meu eu não acredito eu não acredito aí beleza aí eu acabei usando o especial né do zumbi pelo menos eles vão atacar aqui né e outra coisa boa também é que as armas que você comprou eles não são desperdiçados então esse é uma das vantagens quando um novo soldado ele passa em cima da arma ele pega então a arma que se perdeu né então é menos mal não é um investimento jogado no lixo é bom uma parte aqui da base inimiga a gente já conseguiu destruir vamos o momento está fazendo aí meu a atingir a capacidade máxima né aí não sei se isso vai lá vai lá enquanto eu destrói aqui a base inimiga aí ele foca no na missão principal aí eu soltei aqui o especial do bunker para ajudar aqui na na destruição ae que beleza aí deixou expulsar eles e integrar aqui na na minha tropa e outra também que você não consegue usar esse especial do bunker quando você tiver com o supply no máximo então fica essa essa dica aí deixa eu avançar por aqui volta agora a última parte aqui da da base inimiga né então vamos lá recarrega logo recarrega para poder soltar o especial do ae e aí eu soltei aqui o especial não é do usar é muito da hora é muito muito louco mano não e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem que ativar o modo patriota para poder soltar o próximo especial ae toca tô gente casa está com eu e aí terima importância de fazer sim bi ahí e entra 2D案 9 regret e que ele vá de bíblio horas e aí e aí e aí e e aí e aí mi 60 niños Agora tá recarregando bem mais rápido, né? Será que dá pra soltar o nuclear? Vamos, vamos, vamos. Ah, é, é, mesmo que saia, cara, acho que não vale a pena eu gastar. Falta poucas construções. Beleza. Deixa eu ir aqui. Soltei aqui o especial do... Do barracks. Ah, vamos lá, vamos lá. Nossos alias estão sendo atacados. Alex, cadê minhas tropas? Acho que eu vou soltar o especial do bomba... Ai, caramba! Ferrou, ferrou. Acho que eu vou soltar aqui. Boa trabalho, cara. Ainda em uma peça. Estão sendo atacados. Nossa, mano. Que beleza. Beleza. Que beleza. Que beleza. Ah, nem precisava, mas... Terminou bem com... Ah, eu coloquei LOL, né? Eu adoro bomba atômica. Olha, o especial do Zerg já tá carregando de novo. Então, aí que tá a graça, né? Eu acho que se o Men'sky não tivesse esses especiais... Posso falar que... Seria uma bosta. Né? Mas... Ainda bem, né? Que tem esses especiais aqui pra... Pra ajudar. Soltei aqui o especial do Zerg, né? Pra... Pra ajudar, né? Ainda mais que eles estavam tentando reconstruir, né? Na base deles. Chovem a belação. Upgrade. Completo. Temos alguns vistadores que estão indo para a colher da base. E eles não serem tão amalgam. Vamos, 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 vamos. Nosso aliás estará a ser armado. Ah... Acho que vou ter que soltar o especial do... Do Barracks. Talvez. Vamos, soldadinhos, vamos. Eu fiz vários upgrades, né, de armas. Acho que eu vou ter que soltar o especial do bunker, ó. Aí. Que beleza. Conseguimos destruir toda... Ainda faltou algumas estruturas, mas já era. Good game. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau. Tchau.